Hustling, 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 hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling. Coé, pessoal! Aqui é o Rayan Santos e bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Rayan. E o perfil dos entrevistados é sempre o mesmo. Gente que literalmente tocou o foda-se para as expectativas da sociedade e se deram bem, justamente por serem diferentes. A ideia do podcast Mundo Rayan é entrar na cabeça dessas pessoas e descobrir por que elas são tão fodas no que fazem. Hoje o podcast Mundo Rayan ganhou o mundo. Eu estou nesse momento no, sei lá, aqui é o sétimo andar de um prédio moderníssimo, maravilhoso, de um bairro muito top de Singapura, uma das ilhas mais envolvidas do mundo, na casa de um camarada brasileiro com uma história muito interessante. O nome do maluco é Thiago Slivak. Ele é de Curitiba e está aqui do meu lado. E aí, Thiago, beleza, cara? Oi, Rayan. É um prazer ter você aqui em Singapura comigo. Espero que você esteja aproveitando bastante a tua viagem por aqui pela Ásia. Estamos juntos, cara. Está sendo uma experiência de vida sensacional. O pessoal que curte lá o blog vai ver muitos episódios ainda da série Negão Asiático. Vai ter, tipo, putz, eu já escrevi uns 10, vai ter mais uns 5, porque tem 5 países ainda para eu visitar. E aí é aquela coisa, tipo, o que você veio e falou? Primeiro de tudo, o que você faz da vida, Thiago? Antes da gente começar a futucar teu passado, de como você chegar até aqui em Singapura, ter um apartamento tão top desse aqui, o que você faz da vida, maluco? É uma pergunta interessante, né? Se for para o lado profissional, eu posso falar que hoje eu trabalho numa empresa do ramo de petróleo, uma empresa que ela é norueguesa e uma das divisões dessa empresa, ela tem o quartel general aqui em Singapura. Então, a gente pode explorar mais como que eu vim para aqui, mas essa é a minha atividade principal aqui hoje, é trabalhar com estratégia empresarial e vendas nessa empresa de petróleo. Venda B2B, basicamente. Business to business, venda grande mesmo. É, essa empresa, ela é produtora de equipamentos para petróleo. Então, é... Tipo uma Halliburton, não, como é que é? Seria uma... Pega um comp, tipo Caterpillar, não. FMC. FMC, tá. É, Cameron, GE. São seus competidores. São seus competidores. E é uma empresa norueguesa com operações no mundo todo, que vendem oil field services, tipo de... Não é oil field services, é equipamento mesmo. Nossa. Sonda. Nós fabricamos equipamentos para controlar a vazão dos postos de petróleo. Então, se chamam Wellheads and Christmas Tree. Christmas Tree, eu conheço esse nome. É, exatamente. Mas, assim, teus clientes estão no Oriente Médio, então? É um tempo interessante agora, porque se a gente explorar um pouco mais o que está acontecendo no mundo com óleo, a gente sabe que a atividade nos Estados Unidos diminuiu bastante, justamente pelo método que eles exploram lá. Shell gas. Shell gas. Fracking. E aqui na Ásia, também, o número de... A gente fala do rigs. Rig counts. É, do rig count. Diminuiu consideravelmente no último tempo. Mas, no Oriente Médio, a gente não viu uma redução drástica. Até a gente ver constante. E até alguns países você tem um aumento do rig count. Então, é, que nem você falou, né? É interessante porque é um negócio internacional. O quartel general aqui em Singapura, mas os clientes, eles estão em todas as partes do mundo. E a empresa norueguesa? A empresa, ela... A holding é norueguesa. Entendi. Entendi. Sim. Então, vem cá, tipo, quando você vende teus produtos, aí você está no telefone ou no e-mail com gente árabe. Na verdade, o que eu faço, eu dou todos os sistemas e eu dou as ferramentas para os meus vendedores venderem mais. E, além disso, eu pego todas as informações de mercado para fazer o melhor planejamento estratégico para o negócio. Então, você é o cara cabeça por trás disso tudo. Você é a cabeça pensante por trás da estratégia da empresa. É claro que a gente tem um time, né? Não, com certeza, mas, pô, um brasileiro de 27 anos liderando o time, botando para foder em Singapura, não é todo dia que a gente encontra. Então, vamos lá. Mano, como é que tu vai parar aqui? Tu fez faculdade de que lá em Curitiba? Bom, lá em Curitiba, a minha primeira faculdade foi em Engenharia Mecânica. Mas você queria fazer essa porra? Queria. E eu vou te falar o porquê. Eu venho de uma família de empreendedores, que o meu maior exemplo é o meu pai. E, desde que eu nasci, ele tinha o seu próprio negócio e o negócio do rumo metalúrgico, fabricação de peças. Até você mencionou antes a caterpillar. Então, para esses equipamentos de movimentação de material. E eu trabalhei com ele. Desde que idade? Ah, eu tenho foto desde criança em cima de máquina e tudo, né? Mas trabalhar, de ajudar todo dia a partir do ensino médio. Porque, geralmente, o moleque com pai empreendedor, cara, o moleque começa adolescente, já bota a mão na massa, chega no mercado de trabalho arrebentando, porque teve essa experiência dentro de casa, esse sangue trabalhador, sangue empreendedor dentro de casa. Mas, concordo, o triste é que algumas vezes acontece o contrário, né? Ah, quando o pai é muito rico, assim, o cara fica, ah, pode crer, você tem razão. Mas, é, da onde você falou, é verdade. Então, é uma coisa que eu tenho orgulho. Então, só para dar o background, foi por isso que isso me influenciou a fazer a engenharia mecânica. Então, eu me formei pela PUC. E, assim que eu terminei a faculdade de engenharia mecânica, eu tinha vontade de aprender mais sobre negócio, sobre business. E foi, então, que eu já emendei um MBA na FGV. Na FGV, de Curitiba mesmo. Agora, para tudo, para tudo. Eu conheço muita gente que começa engenharia, faz cinco, seis, sete períodos de engenharia e acaba jogando a toalha e dizendo, ah, eu quero um negócio, quero fazer a parte de negócio. Aí, começa uma faculdade toda do zero de economia, de administração. E você teve essa vontade de business durante a faculdade, talvez depois. Você pensou em parar? Não, porque quando eu começo um projeto eu vou até o fim. É isso aí, mano. Já começou, já começou, já está, você está no meu time já. E engenharia é uma coisa que eu gosto, por isso eu terminei e até hoje eu gosto de falar sobre engenharia, eu gosto de conversar sobre coisas técnicas. Mas aquilo não era tudo, eu estava precisando de algo mais. Eu queria entender sobre negócio, entender sobre venda, sobre financeiro, até sobre fusões, aquisições, entender como que você gera um negócio. Então, foi isso que me motivou a ir para o lado de business. Então, como você falou, algumas pessoas, elas emendam outra faculdade. Mas, num momento, eu achei que o que era mais certo e até mais prático para mim... Terminar. Ah, eu... Não, não, mas para você terminar engenharia e ir para o MBA. Exatamente. Mas, assim, você, tipo, no teu quarto período, assim, você não pensou em desistir? Não. Por causa dessa mentalidade de executar? É claro que na faculdade de engenharia, muita gente que está escutando aqui vai saber que, às vezes, a gente acorda com a vontade de desistir, mas a força tem que ser maior, né? Porque não é muito fácil. Aí, beleza. Você terminou a faculdade com seus, o que, 22, 23 anos? Eu terminei com 21 anos. 21, aí foi fazer MBA direto. É. Foi na FGB, no caso, é part-time, né? Então, eu trabalhava de dia, ainda na empresa da minha família. Aham. E, de noite, duas, três vezes por semana, eu fazia o MBA. Aí, beleza. Você trabalhava, você não queria aquela vida de... Pô, é aquela coisa. Empresa familiar é, tipo, é uma segurança, tipo, para você, tipo, é um... É algo que está ali, né? É o seguro e você queria algo mais já para a tua vida. Era isso. Exatamente. Exatamente. E um exemplo que eu posso falar para você é, junto com o conhecimento do business, veio a vontade de empreender, tá certo? Porque uma coisa é você participar de uma empresa da tua família, claro, são muitos envolvidos, mas aquela vontade de você criar um negócio teu também é forte. Então, eu tive uma ideia, eu sempre gostei muito de off-road, jeeps. E eu aliei isso com os conhecimentos que eu tinha aprendido na faculdade de engenharia, né? Falei com alguns amigos, dei a ideia. Na época, eu falei que o mercado de peças para o mercado off-road no Brasil não era bem desenvolvido. Eu sabia que em lugares como Estados Unidos e Austrália isso era bem desenvolvido. Então, eu fiz muito benchmark com as marcas de lá e eu trouxe as informações, o conceito dessas peças para o Brasil. Só que como eu não tinha capital, eu não tinha métodos de... Era import, export, não. Não. Você queria montar essas peças... Termina aqui a primeira parte desse podcast para escutar a entrevista completa, mas todas as outras entrevistas, mais os mesmos livros, mais 10 mil audiolivros em português, espanhol, inglês. Basta acessar a plataforma e o book. E eu consegui desenrolar o desconto para você no mundohaiam.com.br. Só as duas primeiras levas. mundohaiam.com.br. Aí você vê lá.